Fala aí pessoal tudo beleza e quem fala sou eu David hoje pessoal estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou baixar finance as predis tá e eu fiz uma postagem hoje mais cedo se eu não me engano hoje pela manhã eu fiz uma postagem explicando que essa semana não vai ter mais não vai ter vídeo eu estou com seu pé no colégio na escada talvez eu faça um vídeo amanhã sobre isso e tal né então bora eu coloquei para o tutorial é mais antes de mais nada antes de vocês ficaram no link para o downloader clicar no link velho gente não clica no link não tá clica só no like clica só no like tá só no like e se inscrever-se brincadeira que se inscreve aí no link mano tava jogando The Legend of Zelda aí tu galera que fala link eu lembro do link do Zelda entendeu eu tava jogando o que nem o do Game Boy eu tenho também o do Nintendo 64 talvez mais pra frente que eu ensino como baixar tá e tá dublado tá legal então vocês vão clicar no link que tá com o Google Drive tá tá esse link aqui eu vou clicar aqui né e fazer o download mesmo assim ele tá dando é 219 MB né bem leve então após isso vai fazer o download bem rapidinho tá só esperar uns 10 minutos por aí só ficar só clicar aí no canal e ficar assistindo um os outros vídeos aí passa o tempo rapidinho bom após isso eu vou procurar né onde está o zip aqui já eu achei o seu você vão plantar com o botão direito do mouse né funciona também para Windows 7 se eu não me engano eu acho né tem quem tem aí você que tem Windows 7 sempre vem extrair aqui tá após a extração vocês vão procurar a minha pasta né no meu caso tá aqui em cima e é só isso eu vou clicar na pasta e abrir o game eu só não vou abrir aqui porque senão a tela vai ficar toda preta aí para vocês vocês não vão conseguir ver nada aí vai ter meia hora para ajeitar isso é você não clicar que o game vai abrir de boa tá e é só isso tá mas bom galera a gente foi um vídeo bem curto né de como tá baixando no do Fim Night at Freddy's 1 né para PC para Android não tem o celular celular quebrou eu tô falando tô falando sei lá que eu ganho quebra não tem jeito não, não tem outro, o Tablete quebrou também, foi muito estressado, deu um pau nele, ele quebrou, só de novo, é, vamos voltar para o assunto, o que que tá falando mesmo, é, deixa eu tentar me lembrar, ah tá, vocês, é só isso, tá, então, esse foi o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado, o vídeo meio curto, né, mas, mas é o menino que eu posso fazer, talvez eu pude, talvez eu faça o vídeo amanhã, e como foi que isso aconteceu, né, como foi que eu torci o pé, né, dá o início para uma nova série, né, bom ser, Panetta's Brothers, tchau galera!